Todo santo dia vocês comentam que tem alguém atrás de mim ou alguém me espionando. Na realidade que tem alguém ali. O único problema é que eu já sei quem é essa pessoa, é o Duque. Então hoje peguei minha roupa de detetive pra gente investigar ele ou porque ele continua aparecendo aqui. E eu vou te dizer uma coisa, se a resposta disso tudo te surpreender, você deixa eu gostei, essa é a troca. Agora, vamos lá, estou com a minha lupa nem um pouco funcional em mãos e todo mundo que conhece sabe que o Duque aparece exatamente aqui. Porém, ele não está aqui e está de noite. Ele sempre aparece aqui à noite. Lembra que eu falei que se surpreender você tem que deixar o gostei, né? Até que tem um esqueleto ali esperando para ver o que vai acontecer. É sério, dá medo. Você está me atrapalhando, senhor, dá licença. Obrigado, obrigado, obrigado. Cada uma, né? Bom, vamos entrar na nossa casa, vamos para o segundo andar dela. E a resposta muito provavelmente está aqui ou não. Bom, vamos para o próximo andar então, tá bom? E aqui? Ué, não? Aqui? Aqui? Tá bom, ele não está em casa. Pois é, né? Eu achava que ele estava por aqui. Eu juro que eu vi eles andando por aqui. Vocês têm que acreditar em mim. É sério, confia em mim. Eu vi eles andando por aqui. Mas de qualquer forma, então... Não precisa deixar o gostei, já que eu não surpreendi vocês, né? O trato é se ele aparecesse aqui e como ele não apareceu, não precisa, né? Bom, de qualquer forma, se vocês virem ele aqui em casa, vocês comentam para mim e deixem o gostei, tá bom? Bom, vamos continuar nossas coisas. Eu acho que eu vi ele, mas não quero tirar conclusões precipitadas, sabe? Tudo bom? Ele está na escada. Ô, 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 amigão, ô, amigão, o que você está fazendo aqui? Amanhã iremos nos falar. Tenho coisas muito importantes para lhe dizer. Estou usando sua casa para me esconder, não conte para ninguém. Primeiro tu aparece na floresta escondido, me assusta. Depois tu fica de papinho com a loja de TNT. Tem policial te procurando. Tá, então eu até entendo por que você está se escondendo, mas... O que você vai contar amanhã? Ele está literalmente andando enquanto eu falo. Ele não está nem aí para mim. Tá, vamos esperar amanhã, né? A parte boa que ele apareceu, então deixa eu gostei aí que eu surprei. E aí, ó, ele me empurrou. Ele me empurrou. Cada um, hein? Bom, brincadeiras à parte, para você que não está sabendo, muita coisa está acontecendo. Muita coisa mesmo. Tipo, eu estou chegando a manhã de inscritos, então me ajuda. Brincadeira, brincadeira, não era isso, não era isso, não era isso. Mas me ajuda aí, por favor. Para você que não está ligado, dois episódios atrás, eu prendi o Apu. E daí, um episódio atrás, eu fui visitar ele na cadeia. Tipo, por que não? Já prendi o cara. Visita, visita. Para quê, né? Daí, nessa brincadeira, eu basicamente denunciei o Apu por invadir o banco e invadir o cofre do banco. E também por ser o dono da piqueta de Bad Rock que estava azucrinando tudo. Com isso, eu descobri que o Apu foi preso por roubar o banco. Coisa que ele mesmo falou um milhão de vezes que não fez. E pelo que eu vi nas filmagens que eu tinha do Apu dentro do cofre do banco, ele realmente não parece ter feito. Porém, eu não tenho certeza absoluta disso. Então, depois dessa longa conversa que eu tive com ele e uma conversa com o Pedrux, eu decidi ajudar. Porque se o Lajota Investigações resolveu o caso uma vez, ele pode resolver duas. Então, eu fiz uma lista de pessoas suspeitas e eu quero investigar todas. Na realidade, eu quero começar pelo Delete. Foi o que mais falaram sobre. O meu real plano é descobrir quem roubou o banco, se possível, recuperar o que foi roubado, fazer essa pessoa ser presa e libertar o Apu. Por causa que o crime que ele cometeu realmente é um crime grave, mas ele já pagou a sua pena na cadeia e ele está sendo acusado injustamente de uma coisa que ele não fez, aparentemente. Isso não é legal, né? Bom, de qualquer forma, bom dia, Ana. Bom dia, Pouque. Você não acha estranho ele ficar olhando para você o tempo todo, não? Estou feliz que a loja está indo bem. Não, mas não estou falando que a loja está indo bem. Estou falando que o Jonathan não para de olhar para cá. Você não liga? Tá, mas enfim. As obras deles continuam normal. Salve, Drill. E a loja também. Ah, interessante. Eu queria saber se tinha sido demolida essa loja, mas não, ela continuou aqui. Eu queria dar uma passada também na loja da Bruxa. Eu quero ver se rolou algum desconto novo, alguma coisa nova, porque a Tandio, sei lá, está encaixotando as coisas para tentar vender tudo, sabe? Ó, vendeu coisa aqui. Mano, um chapéu de mergulhador é muito da hora, porém, eu já uso coisa na cabeça, cara, é meu chapéu de paia, né? Então, melhor não. Uh, o que esse pedaço de pano massado faz? Ah, uma luva. Luva vampírica. Faz com que os ataques corpo a corpo do usuário absorvam saúde. Eu sou um vampiro, eu sou um vampiro. Eu tinha uma skin de vampiro ontem. Eu acho que é válido eu comprar. Comprado. Mano, olha que doido. Numa mão tem uma garra azul e na outra agora tem minha garra vampírica. Mano, que da hora. Eu gostei demais. Tá muito fofinho. Normalmente, eu oculto esse tipo de item, mas hoje eu vou usar porque fica legal, combina com a minha lupa, ó. Uma estileira. Bom, vamos ver se tem mais alguma coisa que me interessa em comprar. Compraram o que tinha aqui, compraram o que tinha aqui, sobrou o antídoto, a carne. Acho que por hoje não. Outra hora eu dou uma olhada em mais itens. Tchau, bruxa. Bom, agora eu tenho duas coisas para fazer. Ir para a casa do Delete e cobrar o dono do banco que não me pagou para fazer as suas até hoje. Mas vamos começando pela casa do Delete, né? Eu tenho que fazer uma roupa para o Delete também, mano. Vou tentar vender isso não aproveitando hoje. Vai ser uma boa. Bom, se tudo é certo, o Delete é para estar aqui dentro da fábrica dele, né? Vamos ver se ele vai estar aqui. Eita, tem um muro. Ô, Delete. Opa, e aí? Opa, mano. Caraca, você fechou a NASA para começar a vender prédio, cara? Como que é? Essa aqui não é prédio, não. Essa aqui é uma estrutura que está envolvendo um foguete ali no meio. Vem cá, de longe. Ah, tem um foguete ali dentro? Tem um foguete. Daqui a pouco a galera termina de construir, velho. Mas está bem no comecinho ainda. Tá, que da hora, zé. Que da hora. Eu posso morar nele? Não, LG. Isso aqui não é para morar, não. Você quer subir lá em cima comigo? Vem cá, vem. Ah, vamos lá. Por que não? É a minha nova casa, né? Eu quero comprar um apartamento, um andar desse apartamento. Não, não é para morar. Isso aqui não. Você quer andar, meu Deus. Você quer morar no Andame? Não, não. Quando você colocar a parede, tijolo, internet, essas coisas, não? Opa, boa tarde. Nos operários também. Está meio trabalhando. Estava bem cansado, entendeu? Não, fiquei cansado de subir essa escada aí aqui também. Mas então, aqui está o foguete. Daqui a pouco a gente termina ele, vai logo, logo a gente vai fazer os lançamentos. Você vai assistir com mais lançamento? Ou eu vou sim, mano. Parece mó da hora, cara. Eu, eu, eu animo o real. Mas o que foi, LG? Por que você veio aqui? Então, eu queria conversar com você, mas vamos conversar lá embaixo. Bora. Então, o que acontece é que é o seguinte, mano. Eu queria conversar com você para fazer uma coisinha específica. Específica, LG? Como assim? Então, meio que... Você está ligado que o banco da cidade voltou e tudo voltou ao normal, né? É, eu fiquei até sabendo que prenderam o ladrão. É, então, aparentemente, ele não era o ladrão. Ele era o invasor do banco. Que ainda é um crime, mas quem roubou o banco está solta. E isso é um problema. Pera, mas será mesmo que o Abu está falando a verdade? Porque quando eu fui lá falar com ele, ele realmente falou que não foi ele, foi outra pessoa. É. Eu não sei se eu acredito muito, não sei não, velho. Digamos que eu vi com os meus próprios olhos a situação. Então, eu consigo acreditar nele por causa que eu vi, sabe? Porém, sabe? Nem tudo são flores. Eu tenho que investigar para saber quem realmente foi. Querendo ou não, a pessoa que ele mais falou se suspeita era você. Tanto que ele falou até sobre um tal de ovo de dragão. Eu queria ver se você estava disposto a cooperar nisso. Mas eu já falei para ele que não era eu. Eu fui lá e conversei com ele pessoalmente, velho. E falei que não tinha nada no meu cofre. Ele entrou no meu cofre para tentar ver se achava as coisas do banco e não tinha nada lá. Ele falou que você tinha dois ovos. Você tinha um ovo do dragão, aquele que eu te dei, que você tinha um ovo de alien. Que história é essa? Ah, é um ovo alienígena que eu achei e eu estou cuidando dele. Eu, tipo, estou vendo, estou dando uma estudada e tudo mais. Só que é o ovo que eu achei. Não tem nada para o banco. Galete, eu acho que você está disposto a cooperar, sabe? Então, tem como você deixar eu entrar aqui para eu ver o que tem aqui dentro e entender melhor essas coisas? Não, deixa eu fazer o seguinte. Você tem uma picareta aí? Tenho, tenho. Não como eu vou deixar você entrar, mas quando eu fui falar com a Pula na cadeia, ele falou que ele estava me espionando e eu nem vi isso aí ainda. Vamos ver junto. Me segue, vem cá. Dá licença aqui. Olha, ele falou que ele fez... É uma cozinha aqui? Ah, é um cofrezinho bem singelozinho. O ovo que você me deu, que ele roubou, estava aqui, entendeu? Olha para você ver. Sim, está até a marcação dele, né? Foi isso que ele roubou. Ele roubou isso? É, e ele falou, ele admitiu para mim que ele fez um esconderijo aqui debaixo. Eu não sei aonde. Quebra aí para nós ver. Tá. Nossa, o que é isso? Eita, caí. Nossa, era um aparelho invisível. Espera aí, ele estava me espionando no seu cofre? Quando isso? Oxi, eu não sabia disso aqui não. Ele falou que estava debaixo do meu cofre me espionando, mas eu não sabia que era assim. Isso explica muita coisa, né? É, tem até um caminho aqui, olha. Nossa, mas desde quando que ele está me espionando assim? Nossa, agora eu estou chateado com ele, hein? Mas o cabelo não funciona. Deixa eu ver. Onde que isso aqui vai? Ué, tem uma porta aqui? É uma porta? Meu Deus! Olha o que o Apu fez, LG, é para me espionar. E você acredita nele ainda? Então, como eu disse, eu acredito que ele não roubou o cofre, mas que ele invadiu, como eu mesmo vi invadindo, com meus próprios olhos. Mas então, eu não tenho nada a ver com isso aí, não, entendeu? É, em partes. O que é aquela geladeira estranha ali que tinha no seu cofre? Qual geladeira? Abre aqui de novo, por favor. Esse treco aqui, o que é isso aqui? Ah, isso aqui é um portal que eu vou para o Nether. Estranho, mas entendi. O que tem aqui nesse armário? Um árvore. E cadê aquele ovo ali, que você falou? Deixa eu ver ali. Mano, eu não quero meio que expor isso aí, tá ligado? Porque eu ainda estou estudando, eu tenho medo de ser radioativo, sei lá, com ter doenças. Não, mas eu vejo de longe, é tranquilinho. Não tem como não? Ah, LG, eu prefiro não, vai. Tá. Cara, querendo ou não, você me mostrou sua base, mostrou o cofre, descobriu o negócio que eu fiz comigo. Se você quiser, eu posso te mandar fotos no correio para provar a minha parte da história que eu realmente tenho isso e é isso que eu estou protegendo. Eu, por favor, aceitaria uma foto para ontem disso. Eu aceitaria com certeza. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá daqui a pouco e eu vou, porque eu tenho que ir com distância, tenho que vestir uma roupa especial. Aí eu posso mandar uma foto pelo correio. Beleza, eu aceito, tá bom? Então, outra coisa, só é, sei lá, por toda essa conversa que me parece que não foi você realmente quem roubou, mas quem, Dalet? Quem você suspeita? Quem você tem em mente? Eu me envolvi em tanta treta ultimamente que eu não queria nem falar para vocês porque vocês não iam acreditar, mas estava todo mundo vindo aqui na minha base, estava todo mundo me acusando de roubo, estava um clima muito tenso que eu não consegui pensar sobre o roubo do cofre. Eu estava tentando resolver essa treta acontecendo comigo, sabe? Hum, eu entendo, Dalet. Eu vou investigar todo mundo. Eu só queria te contar uma coisa também. O que? Dalet, seu pai te abandonou. O que? Exatamente, o seu pai te abandonou, Dalet. Por quê? Bom, sabe onde fica a loja de artefatos? Sei. Então, do lado dela tem uma loja de magia e até onde eu sei, você e o Carlin são irmãos gêmeos, né? Vai lá e descobre por conta própria. Eu não quero essa pessoa que está dando essa notícia. Agora abre para mim, por favor, que tem que ir embora. Tchau, obrigado pela comparação. De nada, gente. Bom, gente, cheguei aqui na loja de magia para mostrar para vocês o que eu estava falando. O Carlinho, Dalet, seu irmão gêmeos. E o nome do cara é só pai do Carlinho. Eu acho estranho, de verdade. Mas enfim, vamos para casa. Vem se o Dalet entregou a foto. Vamos pela rua mesmo, estou nem vendo. Beleza, chegamos aqui e o Dalet Gamer tirado. Mano, ele tirou nesse exato minuto a foto. É diferente de como eu imaginava. É estranho. Eu acho que é uma boa eu guardar isso daqui aqui por enquanto, que só eu consigo mexer aqui e depois falar com o Dalet sobre alguma coisa tem aí. E eu quero descobrir o que é. Mas bom, da nossa lista de suspeitos, o Dalet já foi. Agora não sei se está investigar o Pedrux. Porém, o Pedrux eu vou fazer de uma forma diferente. Primeiro que o Pedrux já está online na cidade, mas eu não vou falar com ele por causa que assim como ele já visitou o Apu na cadeia, ele já foi arco inimigo dele e agora está de aliança. Tipo, qual que é o sentido disso? Então eu não confio muito no Pedrux e ele saiu a tenda por cima. Então eu vou simplesmente olhar com os meus próprios olhos à base dele. Bom, simplesmente enquanto eu vinha para casa do Pedrux, a minha internet caiu e voltou agora. Passou um tempo, como vocês podem ver ali em cima, ele está online. Mas eu descobri que ele está na cidade. Então vamos ser rápido. Bom, eu acredito que a casa do Pedrux não tem muita coisa a esconder. O meu plano é primeiro sair clicando pelo chão de tudo para ver se tem algum chão falso, alguma parede falsa. Pelo que eu notei, as paredes falsas e portes falsas tendem a brilhar mais. Então eu tenho que ficar de olho. Ó, tipo, tem uma... Ah, nossa porta aqui, acho que não conta, né? Essa aqui conta, Raquel. Não parece ter muita coisa aqui. Vou fazer um buraquinho aqui no chão também para ver. Tem alguma coisa aqui. Pera, deixa eu pegar minha boia para eu sair caso seja uma caverna. É, é uma caverna. Tá, então essa primeira base do Pedrux passou no nosso teste. Eu não achei nada que possa incriminar ele. Carlinho está online aqui, eu vou falar com o Carlinho House então. Bom, a farm de vaca dele parece normal, está desligada. Não, eu acho que é só uma farm mesmo, não parece ter nada aqui. Outro canto interessante é a plantação dele. Eu vou até passar voando aqui para poder olhar melhor. Como vocês podem ver, tem umas marcações de alien aqui. Mas, nada demais. Eu dei uma olhada nesse meteoro outro dia também. Também não parece ter nada. Mano, eu sei que o Pedrux esconde alguma coisa, só não sei o que e nem aonde. Pera aí, cofre, baú, chest. Não, não tem nada no sistema dele. Oh, ah não, isso aqui é uma madeira, eu preciso criar um baú secreto. Pera, deixa eu clicar em tudo aqui e ver se tem nada. Aqui também não tem nada. Eu vou quebrar uma madeira do chão para ver. É, nada. E daqui? Também nada. Uh, tem o segundo andar da casa dele? Bom, tem dois baús, mas eles estão trancados. Eu posso tentar abrir esses baús, é uma possibilidade, né? Eu não sei, eu acho que o Pedrux esconde alguma coisa, mas não me parece um mundo que ele seja envolvido nesse crime. Eu acho que na realidade o mais fácil é a gente interrogar outras pessoas. Mano, eu estava pensando aqui, como eu acho que o Carlin não tem como ser o ladrão do banco, eu vou direto para a casa dele. Aí depois a gente vai para a casa do Biel e por último a do House. Ou a do House, depois a do Biel. Bom, eu vou colocar minha moto aqui atrás, né? E agora a gente só precisa chamar o Carlin. Calma aí, eu estou ouvindo a voz do Carlin e do Biel, eles estão conversando aqui. Cara, eu estava estudando aqui meus livros, velho, que tem uma magia que eu consigo dar vida para o baúzinho, mano. Tu consegue dar vida para o segredo? Sim, velho, você não quer descobrir também, mano? Oxi! Mano, mas peraí, isso vai dar um problema, Carlin. Mano, o que eles estão falando? Como assim, segredo? Eu vou fazer essa magia aqui, só que ela não vai estar pronta, mas só para você ter uma noção que eu consigo. Eu estou invisível? Eu fui atrás de Darkhold, que é esse livro, ó. Poxa, vem se... Ih, não, não, não pode pegar isso, não. Vou abrir a parte deles, Antony aí. Caramba, velho, ficou com medo de pegar isso aí, velho. Mano, do que eles estão falando? Tá, ó, Biel, vem cá, eu não sei se você vai conseguir ver, que você não é mago, tá ligado? Mas tem uma magia aqui que se chama... Cadê? Como é o nome? Transplasse, meio que eu consigo meio que, sei lá, me transformar num baú ou o baú me transformar em mim, sabe? Nossa, velho, você vai fazer o baú se transformar em você? É, dá para fazer aí. Tem também outra aqui, ó, que eu consigo dar vida para o baú, cara. Então vamos fazer isso aí, Carlinho. O nome dessa magia é torneira de vida, Biel. Imagina o baú com vida me contando tudo. Mano, cara... Pera aí. Sei lá, velho, eu tô com medo, Carlinho, de verdade. De que baú eles estão falando? Eu também tô com medo, velho, eu tô com dó do Apu também, que tá preso lá, velho. Eu falar nisso, como que ele tá, mano? Ó, mano, eu fui lá, eu falei com ele, dei uma Carlinho pra ele lá, sabe? Ele não falou muito bem comigo, não, sabe? Ele não falou, velho? Tá triste, tadinho. Tá triste, mano. Por que o Carlinho tá com dó dele? Qual que é o sentido? Ó, mas é o seguinte, dependendo do que tiver nesse baú aí... Alabeu, Alabeu, tá escrevendo a magia? Meu Deus, a gente foge, Carlinho, dependendo do que tiver nesse baú, a gente foge dessa cidade e vai embora. Mano, imagina o segredo que vai deixar a gente rico, muito poderoso. E aí, obviamente, o Apu vai ser liberado. E aí, o Apu vai ser liberado, obviamente. Mano! O Carlinho roubou o banco, Bial? Peraí, não, eu vou aparecer. Parados. O que é isso? Oi, LG. Eu ouvi a conversa. Como assim vocês que roubaram o banco? Gê, peraí, peraí, você ouviu o negócio errado, cara. Eu ouviu o negócio errado, Bial. Bial, quem ouviu o negócio errado, Bial? Você acha que só você tem? Só você tem, Bial? Só você tem? Calma aí, LG, calma aí, LG. Fui eu, gente, fui eu que roubei o banco. Calma aí, LG, calma aí, você tá pondo pro cara errado. Calma aí, LG. Fui eu que roubei o banco. Então, por que você tava contando pra ele? Eu tava me entregando pro Bial. E você vai prender ele ou o quê? Eu vou prender ele agora. Eu tava aqui pra prender ele. Eu ouvi esse papinho de fugir. E aí? Não, não, eu falei que ele não podia fugir. Fui eu, eu ia fugir sozinho. É isso, é isso. Carlinho, você realmente roubou o banco? Fui eu, velho. Aqui, você quer ver o baú? Quero. Meu Deus, espera. Gê, calma, calma. Abaixa a arma, abaixa a arma, calma. Não, abaixa você. Abaixa você primeiro. Quem tava com o criminoso é você. Você que abaixa. Abaixa você primeiro. Eu tenho forte aqui. Abaixa você primeiro. Eu não tenho. Por isso mesmo que eu não tenho que ter medo. Abaixa. Abaixa vocês dois aí, meu Deus do céu. LG, abaixa essa arma, LG. Pode ficar tranquilo. A espada é mais forte. Tá, ó. Vocês querem ver aqui, gente? Pra combater o inimigo também? Cadê? Cadê? Tá aqui, ó. Tá aqui, mano. Você tá pronto, velho? Você tá pronto pra ver? Cadê? Mostra aí. Tá aqui. Meu Deus do céu, velho. Não, não tira a foto não. Eu não sei dessa foto não, né? Agora é o seguinte. Agora é o seguinte. Ou o Carlin vai preso agora e confessa, ou eu denuncio os dois. Eu tenho a foto e você não tem como me atacar. Eu não tenho nada a ver com isso. Então você vai ter que ser preso, Carlin. Você vai ter que ser preso e confessar. Eu vou ser preso, sim. Eu me entrego, eu me entrego. Não, tem que ser agora. Eu tenho que ver isso, pra você não poder fugir. Vamos, Carlin. Vamos pra delegacia, Carlin. Vamos pra delegacia. Pera, pra quem que eu devolvo o baú? Me dá, me dá o baú. Me dá o baú, que eu vou entregar pra... Meu Deus do céu! É um bicho que vai pra cadê logo. Vamos pra cadê logo. Pra cadê esse bicho aí, cara? Bora, 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 corre, 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 corre. Tá atacando a gente, velho. Meu Deus do céu. Já tô todo machucado aqui, velho. Vem, vem, vem. Vamos pra delegacia então. Meu Deus do céu, velho. Tá, vai, 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 vai. Sem nenhuma gracinha, hein? Não esquece que eu tenho a foto. Sem magiazinha aí. Não, não, sem magia. Tá, tá bom. Vai normal. Tá, só queria deixar claro que o Biel não tem nada a ver com isso. Foi tudo culpa minha. Não, a gente sabe disso, a gente sabe disso. Se você se entrega... Eu procurei o Biel, eu procurei o Biel pra poder me entregar, porque eu tava com muita rodada, porque ele tava preso injustamente. Não, tudo bem. Se você se entregar, tudo certo. Tá, não faz nada pro Biel, não. Mas por que você roubou o banco, Carlin? Tem um segredo lá dentro. Qualquer pessoa queria saber o segredo. Mas dá pra comprar o baú. Por que você tem que roubar? Porque não tem dinheiro, né? Passa o da feia. É inacreditável, cara. É inacreditável, Carlinho. Inacreditável. Por que você foi fazer isso, cara? Ah, você quer que eu fale a verdade? Fala. É que eu me encontrei com outro mago e ele me pediu pra me trazer algo de mais valioso de utopia. Aí eu parei pra pensar e o que tem no cofre deve ser algo mais valioso. Então, eu peguei o baú. Eu poderia ter entregado o baú pro mago, porém, eu fiquei cego na hora. Eu pensei que se talvez eu abrisse o baú, aquilo poderia ser só meu. Mas você tá arrependido disso, Carlinho? Mano, tô arrependido. Então faz a coisa certa. Vai ser preso e entrega toda a verdade. Mas eu queria ser preso pra sempre, gente. Ninguém falou que é pra sempre. Você só tem que pagar pelo crime que você fez. Vamos lá. Ah, cadê? Mas só foi ser liberto? Vai, vai, claro. Ele foi preso por roubar o banco. Ele não foi preso. Ele invadiu o banco, ué. Você que é o detetivezinho que descobriu o teu negócio aí? Sim. Então você entregou o seu próprio amigo? Sim, por um crime que ele cometeu. Ele realmente invadiu o banco. Ele só não roubou porque o Carlinho roubou antes. Ah, mas então quer dizer que ia ser o roubo do roubo? Basicamente. Ou você acha que se eu entrar lá no cofre agora, tá limpo, não é crime. Só porque não tem nada. Lógico que é crime. Ele fez crime também. Ué, bora, 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 bora. Tá pensando muito aí também. Vem logo comigo. Vamos lá, vamos lá. O ladrão invade o banco e não consegue roubar, e daí ele tá limpo. Nada a ver isso. É verdade isso aí. Não, tem razão, tem razão. Os dois tem que estar presos. Só que o Carlinho, porra, mais tempo, né? É, com certeza, né? Pelo amor de Deus, não deixa eu ser preso pra sempre, porque sei que eu prejudiquei muita gente, mas sei lá, velho. Carlinho, eu não sou agente da polícia, do governo, nem nada. Eu sou só um cidadão que quer o bem da cidade, mano. E eu acho que a justiça, é caso você devolva as suas coisas, você tem uma pena reduzida, cara. Eu não vejo por que você ficar pra sempre, não. Vem cá, Carlinho. Por enquanto, você vai ficar preso lá do lado do Apu, na sala do lado dele, pra vocês trocarem uma ideia, e você confessar pra ele também o que você fez, entendeu? Tá bom. E também, ó, procedimento padrão aqui, tá? Sobe aqui comigo, por favor. O que você vai fazer comigo? Por favor, você suba aqui, vem aqui. LG, é... Eu vou precisar que você fique um pouco aqui na porta, tá? Não entra muito nas celas, não. Pode entrar aqui, mas... Tá, mas eu só queria... Eu só queria ver que ele fosse preso, entendeu? Eu posso ficar à distância, assim? Pode, pode. À distância, pode. Só não fica muito próximo, entendeu? Porque pode... Caraca, esquiva. Eu vou andando meio de longe. Não, calma aí, Carlinho. Não é aqui, não. Não é aqui, não. Entendi o porquê da distância. É, entendeu? Coloca tudo aí, inclusive suas armaduras, seus artefatos, tudo mais. Tudo de magia que tiver também. Até a minha magia, velho? Não posso ficar com a minha magia, não? Sim, vai colocar tudo aí. Mano, tá dando certo. Tamo prendendo eles. Eu vou tirando essas fotos escondidas e não tô nem aí, mano. Eu tenho que ter prova disso. Eu tenho que ter prova desse crime. Você vai ter que vestir a roupa de preso. Vou ter que vestir a roupa de preso? Claro. Você tá preso? Oh, meu Deus do céu. Tá bom, tá bom. E a enfermaria da delegacia vai dar uma olhada nesses seus machucados aí pra ver se você não cometeu nenhum outro crime, tá? Vem cá, aqui então. Ô, LG. Se quiser vir aqui fotografar aqui, pode vir aqui. Aqui eu posso? Tá bom, dá licença. Ó, o Apu tá aqui do lado. E aí, Apu, quer responder agora? Ó, Apu, você vai ser libertado, velho. Você vai ser libertado. Eu acho que ele tá dormindo em pé. Pé? Dormindo em pé? Entra aí. Vai lá. Vai, 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 vai. E tu vai ficar sem comida, valeu? Ó, peraí, mas por que a minha gráfica é diferente, velho? Porque agora você tá preso pra sempre, cara. Brincadeira, a gente vai ver isso aí. A gente vai ver isso aí. A gente é amigo, meu. Eu sei, Carlinhos, mas agora eu tenho que seguir a lei e eu não posso continuar com esse negócio não, entendeu? Vamos lá, vamos lá, LG. Vamos lá, que eu tenho que te contar um negocinho também. Fica aí, Carlinhos, LG. Cara, ainda bem que você realmente fez a coisa certa. Eu fiz. E, cara, eu preciso te confessar que talvez eu vá pedir minhas contas da polícia, cara. Mas por quê? Eu sabia desse crime e eu esperei mais de um dia pra entregar o Carlinhos. Eu já sabia disso antes. Cara, mas faz sentido. Ele é seu amigo, eu entendo totalmente. Eu acho que eu faria o mesmo. Tu me entende? Então, eu vou conversar com o xerife lá embaixo e tal. Se a capitã voltar, eu também vou conversar com ela. Mas eu tô bem abalado em relação a isso, cara. Eu vou ver o que eu vou fazer. É, bom. Em qualquer decisão que você tomar, saiba que hoje você fez a escolha certa, cara. É isso. Ah, e parabéns pelo seu trabalho dos detetives, viu? Isso é muito bom, não sei, cara. Ah, muito obrigado. Bom, e com isso a gente prendeu o Carlinhos. Agora basta entregar todas essas provas pra delegacia. Assim, vendo o que vai acontecer com o Apu. Porque, querendo ou não, ele tá preso porque ele invadiu o banco. Que ainda faz sentido. Mas ele já pode sair de lá, né? A pena dele já acabou. Eu vou marcar pra conversar com ele amanhã e contar pra ele que eu consegui fazer isso, que deu certo e que eu confiei nele. No final, deu certo a nossa amizade.